Fala pessoal, eu sou o Gabá e aqui é a Muscle Contest diretamente do Masters Brasil 2020 Estou ao lado do bodybuilder eleito, o melhor bodybuilder brasileiro de 2019 Pela excelente campanha que fez e novamente em 2020 continuou fazendo Foi pra Europa, conquistou o terceiro lugar naquele show disputadíssimo Queria que você contasse pra gente um pouquinho de como que foi essa nova experiência Visto que a sua última experiência na Europa não foi tão boa Mas aquilo te motivou, trouxe aprendizado E você foi lá e meteu um shape melhor ainda Como é que você se sentiu naquele dia? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você E foi uma experiência incrível porque desde o início Só de ir pra lá a gente já foi sendo vitorioso, sabe? Então foi vitória em cima de vitória ali porque a pandemia realmente infiltrou todo mundo Não sabia nem se ia poder entrar lá, né Rafa? A gente não estava até na incerteza que se o campeonato iria realmente acontecer Então a gente teve que fazer um trajeto muito longo pra chegar até lá E quando a gente chegou lá a gente já se sentiu vitorioso porque foi muito difícil pra chegar E esse sentimento trouxe algo de especial pra finalização Quando a gente chegou lá, tipo numa casa em frente à praia e tava finalizando lá A gente falou caramba, velho Não esperava que 2020 ainda reservasse isso pra mim, sabe? Porque eu já tinha planejado ir pro Arnold, tive que parar no meio da preparação Aí pro California State eu não consegui ir Então tipo, eu já tava naquele sentimento, pô, acho que 2020, não sei se é o ano pra competir ou não E Deus mostrou pra mim e falou, não, vai lá E eu fui lá e consegui tirar um terceiro lugar Um campeonato muito disputado Foi um campeonato que ninguém sabia e do nada começou a vir grandes atletas Grandes nomes, né? Divulgando o que iria pra esse campeonato Então foi um line-up muito forte E eu achei legal que foi o primeiro encontro da próxima geração Eu e o Reagan Muitas pessoas esperavam esse encontro, esse confronto há muito tempo Então foi muito legal E a gente viu que o futuro reserva algo muito legal pro esporte E foi isso, Gão Gostei demais de estar lá E ainda veio a vaga, né? Ainda veio a tão sonhada vaga pro Mistério Olimpia Depois de tanto tempo Então 2020, apesar de tudo Foi um ano que eu consegui ter bastante proveito, assim Pela situação que a gente passou Por tudo que a gente viveu Eu consegui ainda tirar um proveito de toda essa situação E é o que a gente acabou de falar aqui atrás Que a gente sempre tem que se apegar Em pensar que lá na frente tem algo melhor que a gente vai colher Que vai viver E que Deus sempre tem algo melhor pra nos proporcionar E Rafa, você está vendo aqui hoje no Master Brasil Muitos atletas que carregam um legado de competições De muito tempo de injustiça De muito tempo de dificuldade Hoje saindo consagrado como campeões Como campeões overais Como atletas profissionais Como é que você vê essa galera Tendo essa oportunidade Na própria casa No próprio país O Gão, eu estava conversando sobre isso com a Karen Hoje cedo A hora que a gente estava descendo pro café da manhã Eu falei Cara, meu Você parou pra pensar O propósito desse campeonato Master Dando o ProCard pros atletas Tipo assim Não é que os atletas Vão pegar o ProCard E vão criar uma carreira no profissional Pelo contrário Eles vão encerrar a carreira deles Dizendo Eu fui atleta profissional É como se eles tivessem feito uma graduação longa Uma faculdade de 10, 15 anos E agora pegou o diploma Exatamente Então Isso é muito legal Porque mostra o que O esporte pode proporcionar pra pessoa Sabe É um retorno de tudo Tudo que o atleta fez pelo esporte Eles estão conseguindo retornar isso pro atleta Porque é uma sensação incrível O cara Ter uma carreira gigantesca Nunca conseguiu se tornar profissional Porque antes A gente sabe Era muito mais competitivo Muito mais burocrático A gente não tinha profissional aqui no Brasil Tinha que viajar Então tinha que fazer todo um circuito Então O Brasil O esporte Poder proporcionar isso aqui dentro de casa É sensacional Rafa Agradeço pela oportunidade Por mais essa entrevista Da última vez que eu entrevistei você Eu tava bem mais magrinho Hoje Nem tanto Né Aqui ó Tá na preparação É E eu quero te agradecer pessoalmente Porque Eu falei pra maioria dos atletas Que vieram conversar comigo aqui Eu sempre falei de vocês Eu sempre postei foto de vocês E eu me motivei com vocês Então Eu tô vivendo hoje O que vocês sempre me ensinaram Nas redes sociais Então pra mim É um orgulho muito grande Eu carrego cada um de vocês No meu pensamento Quando eu tô no meu cardio Quando eu tô no meu treino Coisas motivacionais Que vocês falaram Em stories Em vídeo Puts Pega em mim E eu faço Cara Eu faço um pouco mais Então eu tô feliz demais Parabéns Porque você teve uma evolução muito grande Eu acho que Cara Você vive o esporte Tanto quanto eu vivo Né Ou mais Porque você tá sempre Buscando Informações do dia todo Sobre o esporte E você tá tendo a oportunidade De passar na pele O que nós passamos O seu trabalho agora Não que não tinha credibilidade Mas você vai conseguir falar Com muito mais propriedade Entendeu? Não é nem que você precisava Rafael Brandão O que você vai conseguir E você vai conseguir Naquele castelo maravilhoso Eu que agradeço Obrigado Rafa Obrigado 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 Obrigado